Convidamos agora o professor Danilo Taverna Martins Pereira de Abreu, do Laboratório de Análise de Risco da Universidade de São Paulo, para apresentar sua palestra sobre principais metodologias ISO 31000, FSI e ALA. É pesquisador do Laboratório de Análise, Avaliação e Gerenciamento de Risco, LabRisco, desde 2014. Engenheiro naval, formado pela Escola Politécnica da USP e atualmente desenvolve seu mestrado em Engenharia Naval e Oceânica pela mesma instituição. Onde pesquisa sobre a contribuição do valor humano ao risco de manobras de navios em portos e hidrovias. Opa, consegue me ouvir? Beleza. Bom dia a todos. Eu sou o Danilo, pesquisador do Laboratório de Análise, Avaliação e Gerenciamento de Riscos da USP. E nessa minha primeira apresentação do dia, hoje serão duas, eu vou falar um pouco de duas estruturas de padronização do processo de gestão de risco. A primeira delas, a ISO 31000. E, na verdade, a apresentação, acho que abriram o PowerPoint errado. Da segunda apresentação, tem uma pastinha, acho que, enfim, mas continuando. Da ISO 31000. E a outra estrutura é a estrutura do FSA, o Formal Safety Assessment, que é específico da indústria marítima e que é utilizado pela IMO, a Organização Marítima Internacional. Isso, exatamente. Agora é certinho. Bom, começando aqui com a ISO 31000, o seu nome formal em português, ela possui uma versão brasileira. A ISO 31000, gestão de riscos, princípios e diretrizes. A primeira versão dela surgiu no ano de 2009, certo? Ela passou por uma revisão no ano de 2015 e uma segunda versão foi lançada em 2018, uma versão revisada implementando os itens pautados desde 2015. E qual que é o propósito da ISO 31000? Bom, ela se propõe a ser uma norma genérica. Então, ela se aplica para quaisquer tipos de organizações e, por organização, aqui a gente pode entender um indivíduo, uma empresa, um grupo de pessoas ou até mesmo um governo. Ela pretende ser genérica. Então, ela trata quaisquer tipos de risco. Geralmente, quando a gente fala de risco, vem o sentido de perda, mas também riscos que podem gerar ganhos. Ela também se aplica para qualquer momento do ciclo de vida de um empreendimento, seja a sua concepção, seu projeto, a sua construção ou o seu desconvencionamento. E ela não visa estabelecer um processo uniforme de gestão de risco ao longo de toda a indústria. Ela simplesmente quer harmonizar, vamos dizer assim, criar um idioma comum, uma base comum de gestão de risco e criar um idioma comum para diferentes indústrias, diferentes grupos de diferentes características conversarem entre si. Certo? E é importante destacar que ela não é uma norma destinada para fins de certificação. Ou seja, não existe uma certificação ISO 31000. Ela só coloca boas práticas para ter uma gestão de risco eficaz. Tudo bem? Então, e qual que é a definição de risco de acordo com a norma ISO 31000? Literalmente, está escrita da seguinte maneira. É o efeito da incerteza nos objetivos. Eu destaquei aqui as três principais palavras dessa frase. O que são os objetivos? Os objetivos é aquilo que eu desejo. É algo que a organização deseja. Seja isso realizar um processo, seja obter um produto, seja garantir a segurança. Isso é o que ela define como objetivos. E o que é o efeito? O efeito é um desvio em relação ao meu objetivo. Ou seja, é algo que está me afastando, está me limitando a conseguir o meu objetivo. E o que é a incerteza? A incerteza é um estado limitado de conhecimento. Ou seja, é uma limitação de conhecimento a respeito de algum fenômeno, a respeito de algum item. Seja ela pelo fato desse item ter uma natureza aleatória, ou seja ela pelo fato de eu não ter conhecimento. Pela limitação do meu estado de conhecimento. E bom, aqui eu vou colocar um exemplo didático, vamos dizer assim, de como seria a aplicação disso. O exemplo da navegação. Qual que é o meu objetivo? Acho que talvez aqui tenha várias definições de navegação, mas vou adotar essa daqui. De conduzir uma embarcação em segurança entre dois pontos. Esse é o meu objetivo na navegação. Quais que são as incertezas que eu tenho? Exemplo, corrente, vento. Fatores ambientais que podem influenciar a minha navegação. Apesar de eu poder falar, não, eu sei que nesse trecho aqui a minha corrente é de dois nós, vamos supor. Mas eu nunca vou conseguir afirmar isso com certeza. Existe uma incerteza a respeito desse fator. E que ele pode causar um desvio em relação ao meu objetivo. Ele pode fazer com que eu demore mais para conseguir chegar de um ponto a outro. Ele pode fazer com que eu chegue mais rápido. Ele provoca uma incerteza. Então, só para ter um exemplo didático. O exemplo da navegação, como eu aplico o efeito da incerteza nisso. E como que a arquitetura de gestão de riscos proposta pela ISO 31000? Ela utiliza princípios, ela parte de princípios, que se introduzem em uma estrutura e que dão também origem a um processo de gestão de risco. Então, ela trabalha com essas três frentes. Existem diversos princípios propostos pela ISO 31000, que estão listados aqui neste slide. Mas que eu queria destacar principalmente o que ela também chama como princípio principal, que é o de criar e proteger valor. Uma vez que a gestão de risco me ajuda a chegar no meu objetivo, a reduzir potencialmente a incerteza, ela está me ajudando na criação de valor. E o que quer dizer proteger o valor? Bom, ela, além de me ajudar a chegar nos meus objetivos, ela deixa de promover, ela me ajuda a mitigar danos, mitigar, na verdade, contingenciar danos a respeito de bens já existentes. Então, vamos dizer assim, apesar de ser composto por vários princípios, a ISO 31000, parte desse princípio principal de criar e proteger valor. E como que é a estrutura? Uma vez conhecidos os princípios, eles devem ser implementados pelos líderes da organização, no que ela chama de mandato e comprometimento. Ou seja, esses princípios devem ser incorporados pelos tomadores de decisão, pelos gestores, e devem ser promovidos ao longo de todos os níveis hierárquicos dessa organização. Uma vez que isso está consolidado, eu passo para a concepção da estrutura. O que seria a concepção de uma estrutura de gestão de riscos? Seria conhecer a estratégia da organização, conhecer como os princípios de gestão de risco podem se estruturar dentro da estratégia da organização de maneira orgânica. Aqui, nessa parte de concepção, eu também determino quais que são os meios de comunicação internos e externos para fazer a gestão de risco. Esses meios podem ser, por exemplo, um aplicativo. E também delego responsabilidades ao longo da organização para saber quem serão os responsáveis por cada parte da gestão de risco. Uma vez concebida essa estrutura, eu vou implementar a gestão de risco. E essa implementação que dá origem àquele terceiro fator do processo, que eu vou falar logo a seguir. Uma vez constituída a estrutura e a sua implementação, eu passo a fazer o monitoramento de ambos. Tanto da estrutura quanto da implementação. Hoje, eu posso propor uma estrutura e propor um processo de análise de risco. Amanhã o meu conhecimento vai ser maior e ele deve ser incorporado no meu processo de gestão de risco. Então é importante que esse monitoramento seja contínuo. A gestão de risco não é uma coisa que eu faço agora e que depois eu faço, agora ela está pronta e depois eu nunca mais toco nela. Não. Deve ter um monitoramento e uma análise crítica contínua dessa gestão de risco. E uma vez que no meu monitoramento eu identifico pontos a melhorar, eu faço uma melhoria contínua e isso daqui vai me fornecer um feedback, uma retroalimentação para melhorar a concepção da minha estrutura e voltar a propor um novo processo de análise de gestão de risco. Agora, falando do processo especificamente, ele é composto de alguns passos. O primeiro passo, como citado pelo Dr. Maturã, ele é o estabelecimento do contexto. Ou seja, eu devo conhecer qual é o contexto externo à minha organização, como, por exemplo, leis que me afetam, tendências, ameaças e oportunidades. Devo estabelecer o contexto interno à minha organização, ou seja, pontos fortes, objetivos, pontos fracos. Nesse estabelecimento do contexto também vão surgir o que a gente chama de critérios de aceitação de risco que, basicamente, vão me dizer uma vez que eu conheço o risco, ele é tolerável ou ele não é tolerável? Esses critérios vão ser estabelecidos aqui. Em alguns casos, existem leis que determinam, ou normas que determinam, esses critérios. Mas, caso elas não existam, esses critérios podem ser propostos pela própria organização, a priori. Após isso, eu faço a identificação dos riscos. Eu vou levantar quais que são as fontes de risco, como que essas fontes, como que essas incertezas, principalmente, podem afetar meus objetivos. Aqui, sempre naquele processo criativo, como também citado na apresentação anterior. Uma vez que eu identifiquei quais que são os riscos, eu passo para o processo de análise de risco. Essa análise de risco é a investigação dos riscos identificados, em termos de, principalmente, fontes de risco, que são o que o doutor Maturana citou como perigos. A ISO 31.000 coloca como fontes de risco, mas o conceito é muito parecido. Como que, por meio de eventos, essas fontes de risco podem causar os desvios, em relação aos meus objetivos. Vou descrever as causas desses eventos e as suas consequências. E, nessa etapa, também, eu avalio o que a gente chama de nível de risco. Ou seja, é a combinação da probabilidade das causas e da severidade das consequências que vão me dar um nível de risco. Uma vez que eu concluí a minha análise de risco, eu passo para a avaliação dos riscos. Ou seja, lá no passo 1, eu estabeleci quais são os critérios de tolerabilidade de risco. E, aqui no passo 3, eu estabeleci o nível de risco. Nessa quarta etapa de avaliação de risco, eu vou comparar o nível de risco com os critérios de risco. E vou dizer, o risco é aceitável? O risco é moderado? O risco é não tolerável? Eu vou dizer isso nessa quarta etapa de avaliação de riscos. Uma vez que eu faço esse levantamento, eu passo para o tratamento dos riscos. Ou seja, para aqueles riscos que se mostraram não toleráveis, eu vou propor medidas que tanto removam a fonte de risco, como modifiquem a probabilidade ou a severidade desses riscos. Que são as medidas de mitigação, quando reduzem a probabilidade, e de contingência, quando tratam a severidade das consequências. Nessa estrutura de cinco passos, a todo momento é importante que seja feita a comunicação e consulta às partes interessadas. O processo de comunicação e consulta, como destacado pela ISO 31000, ele não é um processo de tomada de decisão em grupo. Não. Ele é um processo de aquisição de informação para que a melhor tomada de decisão possível seja possível no meu processo de gestão de riscos. Ou seja, é um processo que deve ser transparente e que deve sempre ouvir a todas as partes interessadas. As partes interessadas envolvem o proprietário do risco, mas envolvem também aqueles que afetam o risco, são afetados ou, pelo menos, se sentem afetados pelo risco. E, a todo momento, aqui a ISO 31000 também foca no processo de monitoramento e análise crítica específico para a estrutura. Ou seja, o monitoramento é feito... Para a estrutura não, para o processo. Ou seja, o processo de monitoramento é feito tanto em relação à estrutura de gestão de risco, quanto ao processo de gestão de risco. E, bom, essa é basicamente a arquitetura da ISO 31000. Ela é genérica, como eu disse, ela se aplica a qualquer setor, a quaisquer tipos de organizações. Agora, falando um pouco do Formal Safety Assessment. O Formal Safety Assessment é um processo pelo qual eu faço uma análise de risco e que é muito utilizado pela IMO no seu processo de tomada de decisão. O Formal Safety Assessment surgiu em 1988, ou seja, ele é bastante mais antigo que a ISO 31000, em função do acidente com a plataforma Piper Alpha, onde ocorreram 167 fatalidades. Somente em 2002, o FSA foi introduzido como um processo para a tomada de decisão da IMO. ou seja, ele sempre existiu, mas ele foi incorporado no processo de tomada de decisão somente em 2002. Em 2005 e 2006 foram propostas modificações no FSA e agora em 2018, coincidentemente, no mesmo ano que a última versão da IMO, da ISO 31000, foi lançada uma versão revisada do Formal Safety Assessment. E bom, qual que é o objetivo dele? O Formal Safety Assessment se coloca como uma metodologia sistemática para melhorar a segurança no mar, incluindo a proteção da vida humana, do meio ambiente e propriedade, utilizando análise de risco e de custo-benefício. Então, como vocês podem ver, já começam a surgir termos muito mais específicos do que na ISO 31000. Por exemplo, aqui, segurança no mar, uma vez que ele é aplicado para a área marítima. Ele pode ser usado como ferramenta para avaliar novas regulamentações ou ele pode ser usado para comparar propostas de regulamentações existentes. E ele é utilizado para apreciação de benefícios e dos custos relacionados. E quem que aplica? Os estados-membro da IMO ou organizações em estado consultivo e comitês com o intuito de prover algum tipo de avaliação das regulamentações existentes. E bom, como que ele é estruturado? Diferentemente da ISO 31000, ele não possui aqueles três itens de princípio, estrutura e processo. Ao contrário, ele foca bastante nos passos que seriam equivalentes ao processo da ISO 31000. Então, quais são os passos? Ele começa pela incorporação do processo pelos tomadores de decisão, onde a gente define o problema a ser analisado. Pode ser um problema de navegação, pode ser um problema do transporte em si relativo especificamente a uma carga perigosa, pode ser um trabalho a bordo. Esse problema deve ser definido inicialmente. Em seguida, ele começa com a identificação de perigos, que na ISO 31000 seria a identificação dos riscos. vamos dizer assim, eles utilizam os termos de maneira intercambiável, apesar de a definição de perigo ser diferente da definição de risco. Mas aqui, basicamente, eu estou identificando o que pode me causar problemas, o que pode levar a perdas ou eventos indesejados. Em seguida, ele propõe a análise de risco, que é justamente a identificação e o estudo dos eventos de perigo, a determinação de causas e consequências, igualzinho, da mesma maneira como foi feito pela ISO 31000. Ou seja, existe uma interface aqui entre as duas. E aqui, em uma estrutura, vamos dizer assim, de feedback, para os riscos identificados, eu devo identificar as opções de controle de risco. E para essas opções de controle, o FSE é interessante, que diferentemente da ISO 31000, ele tem um foco bastante forte na questão do custo-benefício. Depois, mais para frente, eu vou mostrar uma tabelinha que ele propõe para fazer essa comparação. É bastante interessante. E, por fim, desse processo saem as recomendações para a tomada de decisão. E, também, o FSE foca muito na questão do fator, na incorporação do fator humano, principalmente nos três primeiros passos. Mais tarde, nós vamos falar com mais profundidade a respeito do fator humano. Mas é interessante observar que o FSE também, além do foco no custo-benefício, ele foca bastante na questão do fator humano. O FSE também propõe algumas metodologias de análise. A ISO 31000, por exemplo, já que é a norma que eu estou comparando, ela não fala a respeito das metodologias. mas o FSE fala, por exemplo, da técnica de análise por árvore de falhas, que é muito interessante para determinar as causas dos eventos de risco. As árvores de eventos, que são interessantes para identificar as consequências de um evento de risco, ou seja, quando eu estava falando lá atrás de causa e consequência, eu posso aplicar essas duas técnicas, inclusive a combinação delas, que é o que a gente chama de diagramas BOLTAI. Ele também propõe o uso de uma técnica chamada FEMER e uma outra chamada RASOP, que são técnicas de formato tabular, que ajudam na identificação dos riscos. E também ele propõe o uso de redes Bayesianas, que são uma outra técnica. As redes Bayesianas vêm, vamos dizer assim, do setor de inteligência artificial e que são muito interessantes para representar dependências entre eventos. Então aqui eu tenho, vamos dizer assim, uma caixa de ferramentas completa. Por meio dos modelos utilizados, dos modelos propostos, eu consigo identificar os perigos, eu consigo identificar suas causas, suas consequências e as suas dependências. Então é bastante amplo. Ele também propõe algumas outras técnicas que eu não coloquei aqui somente para ser breve. Ele também propõe algumas categorias de índices de severidade para os eventos. Então eu tenho severidades pequenas, significantes, severas e catastróficas, envolvendo aqui, por exemplo, o efeito na vida humana, em termos de ferimentos e fatalidades. Os efeitos no navio, lembrando que é uma norma específica para o setor marítimo, vamos dizer assim, as minhas perdas patrimoniais serão sempre perdas para o navio, nesse caso. Então ele descreve as perdas aqui para o navio. Ele cria um índice de fatalidades equivalentes, ou seja, para comparar as perdas patrimoniais às perdas de vida humana. Ele também tem algumas categorias separadas de índices de severidade em termos de danos ambientais, que são função de volume de óleo liberado, para acidentes onde eu tenho algum tipo de vazamento. Ele também propõe seu próprio índice de frequências, de frequência e extremamente remoto, em função da possibilidade de ocorrência para um navio ou para uma frota de navios, dependendo da categoria. E ele combina os índices de frequência e severidade em uma matriz de risco. O meu risco vai ser a combinação entre a frequência de um evento e a sua severidade. À medida que eu vou aumentando a severidade ou a frequência, eu vou me deslocando aqui nessa matriz de risco para um estado de menos risco, aqui, o verdinho, para um estado de maior risco, que é o vermelho. E aqui, aquela matriz de perdas que eu falei antigamente, que eu falei há alguns momentos atrás, que aqui é só um exemplo, é uma proposta de matriz de perdas, ela pode ser adaptada a cada caso, mas que ele foca na necessidade de expressar, para cada um dos tipos de severidade, quais que são os custos que vão incorrer, que eu prevejo que vão incorrer para a minha organização e, ao final, consigo estabelecer um custo total. Essa matriz é utilizada naquele cálculo de custo-benefício, o passo 4. E aqui, concluindo, o que a gente tira de conclusão dessas duas diretrizes para gestão de risco? A gente tem a ISO 31000, que é uma diretriz genérica, ela não vai estabelecer nenhum tipo de... Ela não vai estabelecer certificação, mas ela vai dar princípios básicos, enquanto o Formal Safety Assessment vai te dar princípios específicos para a indústria marítima, caso você seja uma organização da indústria marítima. A ISO 31000 foca na implementação da gestão de risco em nível estratégico, enquanto o FSE aplica para validar e comparar as propostas normativas. E a ISO 31000 é constituída de princípios, estruturas e processos, mas não especifica metodologias e ferramentas, enquanto o FSE estrutura um processo e propõe critérios de classificação de risco e também as ferramentas para fazer toda a análise de risco. Então, vamos dizer assim, não existe um mais adequado. Não posso dizer que a ISO 31000 é mais adequada que o FSE. Depende do interesse de aplicação. Quando eu estou falando de princípios genéricos, quando eu estou falando da necessidade de estabelecer uma linguagem comum entre diferentes partes interessadas, a ISO 31000 é muito interessante. Quando eu estou falando de estabelecer a gestão de risco, incorporar a gestão de risco em nível estratégico, a ISO 31000 é muito interessante. Quando eu falo de analisar propostas efetivamente, de ir ali e fazer as contas, vamos dizer assim, fazer os modelos, aí o FSE passa a ter um papel muito importante. Tudo bem? Então, essa é a minha primeira apresentação do dia. gostaria de agradecer a todos os presentes e abrir aí para dúvidas, estarei depois disposto a responder todas. Muito obrigado. professor Danilo Abreu, agradecemos por sua apresentação e solicitamos ao prático Portos Lima que faça a entrega do certificado de palestrante e do brinde do evento. Obrigado. Obrigado. Tchau.